Teve um americano no escritório que estava envolvido com o Vale do Rio Doce e ele estava lotado com a carteira da Vale e a Vale tinha caído de 40 dólares para 2 dólares e ele chegou no Brasil péssima eu falei porque péssima falou toda a minha carteira Vale do Rio Doce eu vou precisar eu vou lhe cuidar porque isso não aguento mais e coisas falei mas não é possível papel tava 40 dólar a firma tá aí o minério tá aí tá tudo igual ela não deve nada para ninguém isso vai recuperar isso é tô falando de anos atrás de 2018 e 16 2015 16 hoje a Vale depois pagar muito dividendo tá 22 dólar tá de agora não tá 12 dólar mas andou por 22 dólar muito pouco tempo atrás E o sujeito ele falou mas como que você tem certeza eu falei eu tenho certeza esquece o senhor não me veda pelo amor de Deus mas o que que eu falei é uma questão de fé é igual a você acredita quando tem é é católico você tem umas premissas que é baseada só na fé o pai o filho e o Espírito Santo e só na fé não tem nada para provar e todo mundo acredita nisso então por que que o senhor não acredita em outras coisas também baseados em fé O Breda deixa eu fazer uma pergunta juntar tudo aqui né vocês vocês dois o Alasca vocês são hiper reconhecidos é quando vocês falam de qualquer ação é com muita segurança com muita propriedade evidentemente vocês conhecem muito aquilo que vocês estão falando e você falou uma frase aqui no começo que era tem coisa que tem coisa que a gente tem coisa que as pessoas compram só porque vai subir a gente sabe algumas coisas que vão subir como a gente no fundo quem acompanha o mercado sabe que tem coisa que vai cair porque vai cair né não tem muita lógica por outro lado você tem cota né todo dia deve ter um monte de gente que entra no site do Alasca e vê quanto foi o fundo como é que você dosa isso porque a impressão que eu tenho de você que é uma coisa que me me irrita de um jeito bom é que você não se preocupa muito com esse tipo de coisa com com o sofrimento dos outros nem com prazo por exemplo é na pandemia ali eu vi você fazendo várias as lives explicando por que que Cogna era um putativo e eu tenho absoluta certeza de que é um baitativo e tenho absoluta certeza que tá de graça mas se você olhasse o contexto ali o momento evidentemente não era o melhor dos mundos e aquilo não é um problema para você você não tem pressa você tá comprando barato uma coisa boa que vai dar certo mas ao mesmo tempo tem cota no dia seguinte né como é que você equilibra esses dois mundos eu só lembrei que eu tenho cota porque você perguntou eu esqueço qual que é a minha tela a minha tela aqui no computador é quais são as firmas que a gente tem um pedaço de cada uma e como que elas estão indo o preço é a porta de entrada ou de entrada ou de saída eu escolho tá na minha mão eu posso entrar mais né dentro dessa empresa usar aí um redundância por esse preço eu posso sair é o que inferniza a vida das pessoas comuns vão falar assim é que ela marca o patrimônio dela inteiro inteiro tudo por causa do preço da tela só que 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 é o preço se você pegar uma companhia de 10 bilhões de reais de market cap quanto que negociou no dia uma casquinha dela 100 milhões trocou de mão entre uns robozinhos de uma corretora os robozinhos de outra e eu sei lá eu caiu porque o Trump porque o Bolsonaro caiu aí você fala nossa eu perdi hoje 10 bilhão 1 bilhão aí quando quando que tem relevância um trade pra gente no mercado relevância relevância como um indicador mais verídico do quanto que vale uma companhia olha a companhia vendeu 30% do seu da sua do seu patrimônio por um novo entrante a companhia fez a fusão com outra empresa olha a empresa que vendeu 40% por um investidor estratégico aí teve um trade de bom falar sem querer ser machista na história teve um trade de homem para homem entendeu e não aquela disputinha entre robozinho ou aquelas pessoas brincando na bolsa trade então então quando você olha para a tela é uma portinha de entrada ou de saída hoje a porta tá boa para entrar não para sair tem um saindo problema deles não tem que conviver com essa decisão tem outros que estão entrando então assim é mas eu falo isso porque assim sem dar muita indicação porque vocês matam a charada mas esse ano possivelmente nos últimos meses nunca teve tanta entrada de dinheiro no na lasca só que foi um perfil diferente do que sai 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 varejo e sai brasileiro então assim tá trocando de mão esse é o preço só que se tudo que você tem tá marcado ao preço de tela e aquilo é relevante aquilo dita o quanto que você tem quanto você tem na sua vida é aí isso vai te trazer problemas o Luiz Alves nem lembra direito como que tá o pó lá de um ano mas ele sabe o quanto que ele tem de cada empresa quanto que você tem quanto que você tem para um cara que tá começando falar eu tenho 100 mil reais em bolsa aí você pergunta o ponto quanto que você tem eu tenho 400 mil ação de vale mas assim o papo é outro é diferente a cota de hoje de amanhã do mês que vem não tem importância nenhuma nenhuma na sua tomada de decisão não não entra em momento algum né na tomada de decisão zero mas no meu sono ainda tem um pouco preciso melhorar isso mas impacta aí mas aí a gente lembra lá se eu não me engano foi Ulisses né passando lá com com o barco dele perto das sereias ele tem que passar cera no ouvido dos piratas tripulantes mas ele tinha que ouvir e se amarrar né então a minha marra no no poste aqui se não vou fazer cagada então eu tento passar um pouco de cera no meu ouvido e me amarrar um pouco na cadeira porque senão vou eu vou achar que a gente vai ver a Venezuela vou vender tudo e correr para os Estados Unidos comprar Tesla né pessoal vou ter que sair aqui mas eu vou nessa fica à vontade aí valeu Luiz vamos para mim nada valeu obrigado 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 abração cara não sei quais perguntas a gente tem tem outros perguntas para vocês querem emendar tem um monte mas eu quero premiar a pessoa que tá nos aguentando até agora e aí ele faz e fala assim tá bom tudo que vocês falaram legal mas dá umas dicas aí então né o Luiz para onde não tô falando da dica do nome exatamente do ticker exatamente tudo mais mas para onde o teu olhar está direcionado no momento para que setor para que lugar que que você acha bacana o comódicos o mundo antigo é nada nada de tecnologia nada de antecipação de ganho o mundo antigo que tá sim quatro por três vezes o lucro bom então essa é certeza que pode não subir muito mas também não vai te dar problema mas a gente tá falando que a gente tá falando do rio 12 Petrobras Clabin é Suzano todas as firmas número um do mundo em qualidade não é não é de Brasil das Américas é do mundo é a maior firma de celulose do mundo maior firma de embalagem do mundo a petrolífera mais rentável do mundo a indústria fábrica a mina de ferro mais rentável do mundo então aí por um terço do preço das suas congêneres porque o Brasil tá numa situação que o pessoal fala uma situação embaraçada e aí e aí